Ele tá vindo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Eu creio Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que é tudo para mim Sim, eu creio Creio que Tu és a vida Creio que é tudo para mim Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Creio que é tudo para mim 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 Me levas pela norma Creio que é tudo para mim Bebida Mas o bavia é pro have E as fãs caem chão e coroando de novo seu esposo, sua casa eu vejo você restaurando valores que estão quebrados eu vejo você juntando famílias, restaurando famílias nada é impossível nada é impossível nada é impossível para ti tens o meu mundo em tuas mãos nada é impossível para ti nada é impossível nada é impossível para ti tens o meu mundo em tuas mãos creio que tu és a cura creio que és tudo és tudo para ti sim 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 creio que tu és a vida creio que não 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 há Jesus eu preciso de ti não 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 há que não tudo a ti Eu queria que você olhasse para esse teto, lá para cima, e você imaginasse que ele fosse o céu estrelado. Você lembra quando você era criança, que você ficava observando o céu e as estrelas? Imagina aquele dia que o céu está bem estrelado, que tem aquelas que brilham um pouquinho mais, aquelas que brilham menos. Deus está falando assim, será que você consegue contar todas as estrelas desse céu? Será que você poderia dar o nome delas e contar todas elas? Assim é aquilo que eu vou fazer na sua vida. Essas são as minhas promessas para você. Elas não têm fim, elas não têm fim. Eu sei que o inimigo quer que você não veja isso, que você não enxergue isso. E Deus está falando, ei, eu estou curando a sua visão. E você vai começar a ver aquilo que você antes não via. Eu quero orar pelas mulheres que estão com crianças aqui. Mulheres que às vezes recebem pela metade. Estão com bebê, com crianças. Eu quero dizer uma coisa para você, eu sei que essa estação é difícil. Mas a porção de Deus está sobre a sua vida. Mulheres que estão com bebês pequenos. Talvez me vendo pela internet, no Pôr Império, você ganhou bebê agora. Ei, essa é a sua estação. Deus está recebendo cada fralda que você está trocando. Deus está recebendo o seu cuidado com a sua casa, com os seus filhos, com a sua família. E eu preciso dizer, você não está esquecida. Aquilo que Deus tem para você não morreu. Mas existem estações. Uma mulher sábia caminha na sua estação. Seja uma mulher que caminha dentro daquilo que Deus separou para você. Sabe por quê? Dentro da sua estação tem uma provisão. Você já observou que existem algumas frutas que são são em algumas estações? Hein? Não só em todas as estações. Cada estação tem algo sobre você guardado. Uma provisão do céu. Será que você pode se alegrar agora? Será que você pode dizer que Ele restaurou você? Você pode dançar na presença de Deus. Será? Você já dançou e dançou, não é? Tem uma nova dança em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou vivendo sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova dança em mim. 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 Amém. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? E eu já saí num lágrima assim, agora estou em chubilão. Eu já andei chorando enquanto semear, agora eu volto com frutos. Eu já saí num lágrima assim, agora estou em chubilão. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Pra mim, pra mim, toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria, quem diria, quem diria pra mim? Eu já saí num lágrima assim, agora estou em chubilão. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí num lágrima assim, agora eu volto com frutos.